Fala aí, musicofílicos! Mais um vídeo aqui, tempo recorde no canal. É a necessidade de um grupo que eu faço parte, que é do BeatBuddy Brasil, que gosta do pedal. Então esse vídeo é tanto para quem tem e para quem não tem o pedal também, se quiser ter uma interação com ele aí, mesmo antes de adquirir. O processo é o seguinte, a dúvida geral do pessoal é como eu posso utilizar em tese, nem que seja um pedal virtual antes de adquirir, e como eu instalo novos packs, novos itens nesse pedal. Então o processo é relativamente simples, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link que é para a parte de download da própria Singular Sound, que é quem produz o BeatBuddy. E lá nesse link, vocês vão precisar de dois arquivos específicos. Um, o BeatBuddy Manager, ou para PC ou para Mac, depende de cada um. Para PC já está na versão 1.5, para Mac 1.6.4.1, 1.65, né? Desculpa. Então vocês vão simplesmente clicar para fazer download e vai salvar o arquivo. Eu não vou salvar aqui de novo, porque eu já fiz o download dele aqui, tá vendo? Já está até aqui, 1.65. E o outro item que vocês vão precisar vai ser esse aqui, ó, que é o conteúdo default dele, né? Default dele. Então vou clicar aqui, também vai fazer download, não vou salvar aqui, porque eu já fiz, tá? Está aqui. E aí, um detalhe é o seguinte, isso aqui vai funcionar tanto para esse default, quanto para os... Os BeatBuddy Premium Library, que às vezes alguém porventura tenha adquirido, comprado da BeatBuddy, tá? Então funciona para os dois. Uma vez feito o download, eu não vou entrar no processo de instalação, mas basta executar o BeatBuddy, que ele vai ser instalado normal, tá? Esse é o processo de instalação, processo simples do Windows. Então vamos acessar aqui o BeatBuddy Manager. Aqui ele está falando que não achou o projeto e tudo mais. Então o que eu vou fazer? A hora que eu abrir, provavelmente o de vocês vão abrir assim, limpo. E o que eu preciso fazer então? Eu preciso ir lá na pasta, onde eu criei, né? Onde eu fiz o download dele, criar uma pasta específica, está aqui, ó. E vou descompactar esse arquivo aqui. Eu uso o 7zip aqui para descompactar. Vamos criar aqui. Está aqui. Deixei ele descompactar. Se for muito lento, eu corto o vídeo e volto depois, sem problema nenhum. Está sendo até rápido. Vou terminar rapidinho. Pronto. Então dentro desses arquivos aqui eu tenho algumas pastas. Eu vou chamar aqui só de BeatBuddy para facilitar. BeatBuddy... DC. DefaultContent 2.0. Pronto. Isso aqui é a critério de cada um, tá ok? Então qualquer pack que vocês baixarem, que vocês fizerem download, que vocês comprarem, vocês vão descompactar e vai ter uma pasta mais ou menos nesse estilo aqui. Está ok? Então está aqui. Na questão da videoaula. Volto lá no BeatBuddy e vou abrir. Então vou abrir o projeto. E onde está meu projeto? Está lá dentro... No meu caso aqui vai estar dentro da videoaula. Instalação. Descer. Opa! Já está fazendo o parsing dos arquivos. Está vendo? Mais uma vez. Se ficar lento eu corto o vídeo e volto no começo. Mas eu acho que vai ser relativamente rápido. Já está terminando aqui. Os bitens são relativamente pequenos, né? Ainda mais que isso aqui é o menor deles. É o que vem de fábrica com ele. Então está aqui. Abrir. Então esses aqui são os bits, né? Que a gente tem dentro do default. Ou qualquer um que vocês baixarem da internet aí. Uma vez aberto. Está aqui no manager. Eu posso fazer duas coisas com ele. Exportar para o pedal. Ou utilizá-los aqui como uma forma de teste. Ah, então eu quero, sei lá. Tocar um samba acompanhado. Se eu clicar no item aqui. Está aqui. Selecionado. Samba, né? Que é a música número 4. Está até selecionado. Eu posso usar como se fosse um pedal virtual. Então se eu clicar no pedal. Ele já vai começar a fazer a introdução. Vai começar a tocar o samba. Para quem não conhece. O pedal funciona da seguinte forma. Cliquei e ele começou, né? Ou pisei e ele começou. Dei mais uma pisada. Ele vai utilizar dessas viradas aqui. Então esse ritmo aqui tem três viradas. Para cada toque. E vai continuar naquele ritmo que estava inicial. Cada vez que eu pisar, né? Dei um toque no pedal. Ele vai fazer essa virada. E vai alternando entre elas. E como é que eu faço para passar para o ritmo seguinte? Eu piso e seguro. E ele já vai passar como se fosse para o refrão. Então isso aqui é uma forma de eu testar. Mesmo que não dê para eu fazer um show ao vivo. Tocar ao vivo. Mas pelo menos para eu acompanhar uma parte. Para eu começar a ter uma interação com o pedal. O software auxilia muito, né? Então aqui eu tenho um pause. Se eu quiser pausar o prato de ataque. Esse botão aqui não está funcionando. Deve ser da configuração que ele não deve ter aqui. Mas enfim. Eu tenho um prato de ataque. Ele vai tocar justamente o arquivo que tiver aqui. Se eu pressionar de novo e segurar. Vai voltar de novo para a parte 1. Então vai ficar alternando parte 1 e 2. Se eu quiser finalizar. Eu vou pisar duas vezes. Dois toques consecutivos. Ele vai passar para o encerramento. Então isso aqui é uma forma da pessoa usar. Mas se a pessoa tem o pedal. O que ela vai realmente querer agora é. Copiar todos esses arquivos aqui. Para o pedal. Então o que ela vai fazer? Vai pegar o cartão SD Card. Que está lá inserido no pedal. E vai inserir no computador. Estou pegando um cartão em branco aqui. Pode ser qualquer um do pedal. Não tem importância. Eu vou mostrar aqui. Ele está em branco. Está vendo? SD Card D. Não tem nada. Mas se ele tiver com os dados que estão no pedal. Não precisa preocupar. Porque só de você ter esse arquivo aqui. Já está valendo. O que eu vou fazer? Arquivo. Exportar. Projeto para o SD Card. Vou selecionar o SD Card que eu quero. É o D. Selecionar. E aqui ele vai copiar. Então como esse processo aqui é mais lento um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte no vídeo agora. E volto no final para não ficar segurando. Na hora que ele estiver terminando eu volto o vídeo. 97%. Vamos lá. Parece que o finalzinho demora mais que o restante do vídeo. Acho que os arquivos são pequenos. Demora mais a cópia. Beleza. Isso aqui pode ser sim ou não. É só para sincronização futura. Eu não quero sincronizar futuramente não. Porque essa não é a minha pasta. Mas eu posso colocar assim. E toda vez que eu fizer qualquer tipo de alteração que a gente pode ver em outros vídeos. Vai facilitar. Então aqui eu vou colocar aqui não. Não quero sincronizar. Pronto. Está feito o processo. Então aqui basta eu verificar que o arquivo já está aqui dentro. Então eu posso simplesmente ejetar aqui. Tirar o meu SD Card. Colocar no pedal. E ele já vai estar funcionando. Beleza. Pessoal, se o vídeo valeu. Eu sei que está começando agora. Até por demanda de um grupo específico. Mas se foi de proveito o vídeo. Dê o like aí no vídeo. Compartilha com quem possa ter as mesmas dúvidas. Ou para quem gosta. Tem interesse de instalar. Começar a brincar com o BitBody Manager. E deixe nos comentários aí qualquer dúvida. Qualquer solicitação de outros tutoriais desse pedal. Ou de qualquer outra coisa que envolva música. Afinal, a gente está aqui para se divertir com música. Então, fiquem na paz.